e boa noite boa noite para os que eu estou vendo a primeira vez hoje oi de novo para os que estavam na live das 7, oi de novo para quem estava na meditação das 6, hoje é overdose de Carla aqui, eu vim três vezes aqui, que alegria para mim, uma alegria estar aqui com vocês nesses momentos, obrigada por isso, por me permitirem de alguma forma estar aqui, então boa noite, os que eu estou vendo pela primeira vez hoje, sejam muito bem-vindos, nossa nossa linda e grande roda de meditação, vamos lá, sejam bem-vindos, para quem já está aqui, comece a prestar atenção no seu corpo, de que forma está o seu corpo, primeiro se assente, se assentem, sente-se em uma posição confortável, ocupa o seu espaço, e aí perceba o seu corpo, de que forma está o seu corpo, veja se tem algum ponto de tensão, perceba a sua respiração, veja como está a sua respiração, se está rápida, se está se está calma, ocupe o seu lugar, ocupe o seu espaço na nossa roda, que linda que é essa comunidade, que linda que é essa roda, então ocupe o seu lugar, o lugar que te pertence, e traga o seu corpo e a sua cabeça junto, o seu coração, para a gente poder começar a meditar, vamos chegando e assentando, trazendo o nosso corpo, comece a prestar atenção na sua respiração, e eu brincando, né, que hoje é uma overdose de Carla, que de fato é a terceira vez que eu estou aqui, eu fiz a meditação das seis, fiz uma live agora às sete, muito rapidinha, e estamos agora à noite, E de verdade, eu fico tão feliz nesses momentos, me preenche tanto, me nutre tanto, poder dividir um pouquinho, e quando, especialmente quando eu estou meditando, quando nós estamos aqui, eu medito junto com vocês, né, Então, eu também me conecto, eu também me centro, e eu medito, e me enche de felicidade quando eu percebo toda aquela sensação que eu estou sentindo, e que de alguma forma, através das minhas palavras, e através dessa energia maravilhosa que essa comunidade, que essa roda tem, eu consigo levar até vocês, e me conectar de tal forma, que depois eu ouço muitos depoimentos, né, muitos de vocês dividem, compartilham com a gente, e que lindo, quando a gente consegue estar todos nessa vibração, quando a gente consegue todos se conectar de tal forma que a força dessa egrégora move tudo isso, né, Porque a força de todos nós juntos, então, esse é um lugar que me faz muito feliz, esse é um lugar que me nutre, que me preenche, e aí, é o tema que eu trago hoje para a nossa reflexão, o que te faz feliz? Você sabe o que te faz feliz? O que é sucesso para você? Você tem definido, e claro, o que é sucesso para você? Você tem... Você sabe o quanto é importante a gente ter isso definido? O que nos faz feliz e o que é sucesso para nós? Muitas vezes, nós temos muita felicidade no nosso entorno, nós temos muita felicidade, vivemos muitas felicidades, e não nos damos conta que estamos felizes, não nos damos conta que estamos ali vivendo aquilo, porque eu não tenho definido, e claro, o que é felicidade para mim. Então, eu estou sempre em busca de algo a mais, algo que está distante, algo que eu vou ter que lutar para conquistar, algo que está longe de mim. E aí, eu perco os momentos maravilhosos que estão acontecendo comigo agora, como este momento de hoje, de agora, de estar aqui com vocês. Como o momento quando eu faço uma caminhada e eu vejo as galinhas da Angola, felizes, cantando por aí. Então, o que te faz feliz? Tenha claro e definido o que te faz feliz, porque a grande maioria de nós já vive a felicidade, mas não reconhece. Está sempre em busca de algo distante, de algo longe. Então, eu vou ser feliz quando eu conseguir isso, isso, isso. Eu vou ter sucesso quando eu chegar em tal lugar. Observe. Desfrute do que está com você nesse momento. Eu falei, eu não sei se foi na live das seis ou se foi agora na das sete. Eu gosto muito de viajar de carro. Muito. E sempre que a gente pode, que é possível, eu opto por viajar de carro. Gosto muito de voos também, de fazer voos. E quando é muito distante, a gente precisa fazer um voo, é claro. Mas quando pode viajar de carro, quantas pessoas, quando marcam uma viagem, ou quando vão fazer uma viagem, ficam naquela expectativa. E a... Nossa, quando eu chegar lá? Quando eu vivenciar isso? Quando eu experimentar aquilo? E aí, quando chega lá, ok, é bom, é... Mas, nossa, depois eu, quando eu fizer... Quando eu voltar e eu contar, quando eu... Quando eu viajo, quando eu vou para algum lugar, a viagem de carro para mim é um deleite. É um... É uma maravilha. Eu vou... Eu vou observando a paisagem que vai mudando de... Vai mudando a vegetação, de tons de verde, de tipos de árvores. Aquilo vai me trazendo uma felicidade, aquela vastidão que a gente passa, que a gente vai caminhando. Aproveite o caminho. Aproveite a viagem. Tenha claro e definido o que te faz feliz. O que é felicidade para você. O que é sucesso para você. Para você. São seus critérios. Tenha claro. Para a gente não ficar um eterno buscador. 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 De algo que a gente ainda não sabe. Então, muitas vezes nós já estamos vivendo, experimentando, mas não damos conta. Ainda não sabemos. Tenha claro e definido. O que te faz feliz. Eu coloquei um card, um tempo atrás, na minha página, no meu Instagram. A felicidade é simples. E o simples é completo. E às vezes, por ser tão simples, a gente não valoriza. Às vezes, por ser tão simples, a gente acha que não é aquilo. Ou que não é só aquilo. E fica buscando algo que nem a gente sabe o que é. Então, a felicidade é simples. E o simples é completo. Aprenda a reconhecer. A se reconhecer. Descubra o que te faz feliz. O que é felicidade para você. O que é sucesso para você. Vamos respirar. Nós vamos respirar. Ao final da respiração, eu vou ler a mensagem do dia de hoje, do meu livro da consciência. E aí, a gente segue a nossa noite. Ok? Esteja presente. Esteja consciente. Esteja aqui. Ocupa o seu lugar na roda. Ocupa o seu lugar na roda. Nesta maravilhosa roda. Nesta força dessa comunidade. Traga o seu corpo nesse momento. Convide o seu corpo. Convide você por inteiro. Para estar presente aqui agora. na nossa respiração. Na nossa respiração. Lembra que os pensamentos podem vir. E se eles vierem, não brigue com eles. Não acompanhe os pensamentos. Reconheça. E traga-os para meditar com você. Receba o pensamento. Só que, em vez de você dar continuidade a ele, recebe e traga-os para meditar. É só você reconhecer. E volta a atenção para o que você estava fazendo. Que é a sua respiração. Tá bom? Então, vamos lá. Ascente-se de maneira confortável. Com a coluna ereta. Os pezinhos no chão. Se você estiver sentado num puff de meditação. Ou na sua cama. Perninha de índio, de preferência. Cabeça alinhada. Nós vamos respirar pelo nariz. E soltar pelo nariz. Ou pela boca. Como for mais confortável para você. Eu vou desativar essa distração. Que é uma coisa que eu tenho falado muito essa semana. Sobre as distrações. Então. A gente vai focar aqui e agora. Nesse nosso momento e movimento. Se for confortável para você. Suavemente. Feche os seus olhos. Se tiver algum inconveniente. Algum incômodo. Coloque o seu olhar para baixo. Para o chão. Isso ajuda a gente a não se distrair. E vamos começar a respirar. Lento e profundo. Respire pelo nariz. Respire pelo nariz. Solte pelo nariz ou pela boca. da forma que for mais confortável para você. Lento e profundo. Lento e profundo. Coloque a sua atenção na sua respiração. Aonde você coloca a sua atenção. Ali está a sua energia. Então, nesse momento, coloque a atenção na sua respiração. No ar que entra. E o ar que sai. E observe. O ar que entra. E o ar que sai. Se surgirem pensamentos. Tudo bem. Convide-os para meditar com você. O pensamento vem. Você apenas reconhece o pensamento. E segue com a atenção na sua respiração. E deixe que ele se vá. Ou ocupe um espaço. Pequeno para ele. Você volta a sua atenção novamente. A sua energia na sua respiração. Ops está a sua vida. Ops está a sua vida. E deixe que ele se vá. Ops está a sua vida. Se sente que ele se vá. E deixe que ele se vá. Ops está a sua vida. Amém. Amém. Acompanhe o fluxo da sua respiração. Sinta o ar entrando. E o ar saindo. Fique com a sua respiração. Continue respirando. Acompanhe o fluxo da sua respiração. Fique com a sua respiração. Precione seres com as respiração. Amém. Sinta a sua respiração. Sinta a sua respiração. Amém. Continue respirando. E deste lugar de quietude e calma que você se encontra agora. Continue respirando. E deste lugar de quietude e calma, visualize, imagine ou sinta. Sinta neste momento. Um fio de luz dourada, fino como um cabelo, que desce lado alto, muito distante. Um fio de luz dourada que desce na décima segunda dimensão e toca o topo da sua cabeça. Percebe como esse fio de luz dourada vem carregado dessa energia luminosa de amor, alegria e conexão com Deus e com a inteligência divina. Sinta este fio de luz dourada. Sinta este fio de luz dourada tocar o topo da sua cabeça. E quando ele toca o topo da sua cabeça, ele preenche toda a sua cabeça por dentro dessa energia luminosa dourada, carregada de amor, alegria e conexão com Deus. Preenchendo o topo da sua cabeça e toda a sua cabeça, ele desce pelo seu pescoço, pelos seus ombros e braços. E preenche seus ombros e braços com essa energia luminosa dourada de amor, alegria e conexão com Deus. E ele entra pela sua cabeça e ele entra pela sua cabeça e ele entra pela sua coluna vertebral e desce por toda a coluna vertebral. E você vai sentindo ele preenchendo, vértebra por vértebra, dessa luz dourada de amor, alegria e conexão com Deus. Você sente essa força na sua coluna vertebral e ele vai descendo, preenche todos os órgãos do seu corpo com essa energia luminosa. E desce pelas suas duas pernas e preenche as suas duas pernas e os pés com essa poderosa energia luminosa dourada. Que vem carregada de amor, alegria e conexão com Deus. E sai das solas, do solo dos seus pés e desce pela terra, pro centro do planeta terra. E do centro do planeta terra, ele volta novamente e começa a subir pela sola dos seus pés. Trazendo alegria, amor, conexão com Deus, força, transformação, superação. E vem subindo e aumentando ainda mais a luminosidade, essa energia dourada, luminosa que está banhando todo o seu corpo por dentro. E vem subindo e subindo e todos os espaços do seu corpo. Ficam preenchidos por essa luz dourada de amor, de alegria, de conexão com Deus, força e superação. Todos os espaços do seu corpo, todos os espaços do seu ser, além do seu corpo, estão neste momento preenchidos por essa luz poderosa dourada. E ela vai subindo e subindo e toca novamente o topo da sua cabeça e se conecta à grande fonte de luz. E nesse momento, todo o seu corpo, está completamente nutrido e preenchido por essa poderosa luz dourada. De amor, de alegria, de conexão com Deus, de força. Sinta neste momento, se entregue a essa grande luz. Perceba como neste momento, você está intimamente conectado a Deus e a inteligência divina. E deste lugar, você faz a sua oração. E deste lugar, você faz a sua oração. E deste lugar, você faz a sua oração. E deste lugar, perceba como você está conectado a toda a energia luminosa do planeta. Essa luminosidade dentro de você se expande e vai além do seu corpo. Além do espaço em que você está ocupando neste momento. E se conecta e se conecta e se encontra com todas as energias luminosas desta roda. Desta grande comunidade formada por todos nós. Desta roda de meditação. E juntos, como um grande, enorme guarda-chuva, nós formamos uma grande cúpula de luz dourada. E a partir dessa grande cúpula de luz dourada, nós percebemos e vamos nos conectando com toda a energia luminosa do planeta. E nos damos conta de que nós fazemos parte de uma grande teia luminosa. amorosa, abundante, conectada a Deus, a inteligência divina. Sinta neste momento este lugar. Sinta neste momento este lugar. Todos nós fazemos parte. Sinta este lugar pulsando a partir de você. Pulsando a partir de todos nós. E deste lugar, neste momento nós podemos irradiar para todo o planeta pensamentos de bondade pura. Para que eles envolvam todos os seres vivos deste planeta. Neste lugar, nós emanamos pensamentos de bondade pura. Para que eles envolvam todos os seres vivos deste planeta. Para que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Tome uma respiração bem profunda. Perceba como este é o seu lugar. Tome uma respiração bem profunda. Tome uma respiração bem profunda. Tome uma respiração bem profunda. Vem voltando para o aqui e agora. Toma uma respiração bem profunda e sinta o seu corpo físico neste momento. Devagarinho, no seu tempo, respire e sinta os seus pés e pernas. Mexa um pouquinho os pés e as pernas, respire e sinta suas mãos e seus braços. Mova suavemente suas mãos e seus braços. Respire profundamente, vai tomando contato com o momento, com o aqui e com o agora. Se for possível, se mantenha nesse estado mais um tempinho, mesmo depois que a gente finalizar. Se mantenha nesse estado profundo que nós estivemos agora. Nesse espaço tão curador, transformador que nós estivemos agora. Se você quiser, mantenha os seus olhos fechados. Eu vou ler a mensagem do meu livro da consciência, de 28 de dezembro. Recomeçar. Recomeçar. Recomeçar é ter a coragem de começar de novo. É ter coragem de eliminar o que não vale a pena, reconhecer e aprender com os erros e ir em frente. É reunir forças que imaginava não possuir e construir uma nova casa no lugar da velha. Para poder recomeçar, é preciso ter no coração a convicção de que tudo que é bom também deve ser refeito e reinventado. Tomar posse dos seus valores, das suas crenças, ser leal às suas verdades, do que norteia a sua vida para abrir portas de liberdade, janelas de confiança, assentadas sobre tijolos de verdade e justiça. Para recomeçar, é necessário que nunca acabe o amor. A mensagem de hoje do meu livro da consciência. Já está postada. Também tem a página do livro aí no Instagram. Arroba meu livro da consciência oficial, que tem todas as mensagens do ano todo. E se você quiser ter o livrinho, é só entrar no site. Ele também está disponível à venda. O que te faz feliz. O que é sucesso para você. Vamos ficar com isso hoje. Para o pessoal da manhã, eu fiz um convite. E eu vou fazer agora de novo. Vamos experimentar o resto da noite de hoje. Tem gente que já está experimentando desde de manhã. O resto da noite de hoje, sem reclamar. Só isso. Sem reclamar. Se você conseguir passar o resto da noite de hoje, se proponha a ficar o dia de amanhã. Sem reclamar. E veja o que acontece. Se você conseguir ficar o dia todo amanhã, mais um dia. E mais um dia. Para agradecer. E sem reclamar. Obrigada. Meu coração está conectado. Preenchido de luz. Conectado a cada um de vocês. Obrigada por isso. Nos vemos amanhã às seis. Ou amanhã às oito. Ou amanhã às seis e às oito. Gratidão por hoje. Amém. Amém. Amém.